Olha, o presidente Bolsonaro publicou nas redes sociais o preço do combustível nas refinarias. Ele abriu o valor cobrado. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a gasolina está sendo cobrada, está saindo da refinaria a 0,91 centavos, o litro, e o diesel 1,45. Informação do presidente da República, que está cobrando. Por que que na bomba o preço não cai? Laércio Bottega, a gente já percebeu uma redução. O que você traz para a gente de informação aí? Você conversou com alguns clientes, o preço caiu de fato na bomba? Caiu sim, Fernando. Em alguns postos aqui da capital, o preço caiu sim. Esse aqui, por exemplo, é um posto que chegou a ser fechado na semana passada por conta do preço que estava sendo praticado da gasolina. O preço estava acima dos R$ 4,00. Hoje, R$ 3,89. Também tem um outro posto na Mauro Ramos, em Florianópolis, que o preço está sendo praticado a R$ 3,27. Existe sim essa queda no preço do combustível aqui na capital e também em outras cidades do estado. E é comemorado, obviamente, por aqueles que dependem. Principalmente agora, já que não tem o transporte coletivo, muita gente está dependendo aí dos automóveis para fazer o trajeto para o trabalho que voltou a ir aqui em Florianópolis, por exemplo, na última segunda-feira. Obrigado, Laércio, pela informação. Laércio Bottego mostrando para a gente. Então, na prática, já está baixando. O nosso cinegrafista, o Ramon Kaminsky, pagou em Imbituba R$ 3,47. Eu paguei R$ 3,86 em Florianópolis. Rapidinho aqui, então, só a publicação do presidente Bolsonaro. Preço dos combustíveis na refinaria hoje, disse o presidente. R$ 0,91 a gasolina, R$ 0,91 a gasolina e o diesel R$ 1,45. Aí o presidente questionou o seguinte. O preço final, ICMS dos estados, mais CID, mais PIS, PASEP, mais COFINS, mais o transporte, mais o lucro dos postos, mais o lucro das distribuidoras. Por isso que o preço do combustível chega perto de R$ 4,00. R$ 0,91 nas refinarias, já pensou? Poderia ganhar só o dobro, né, Sibeli? R$ 2,00, já estava bom, né? Estava ótimo, né? Aqui o presidente tem razão. Saia menos de R$ 1,00, a gente paga quase R$ 4,00. Ah, o dobro, né? Dois pila estava bom, estava bem pago. Ganha só R$ 1,00, está bom. Pois é, e a gente acha bom o preço sendo triplo, né? Está achando bom, estamos comemorando sendo triplo. Vamos fazer o quê, né, Fernando? Tem que pagar, né? Seguimos acompanhando.